Fala aí mais no vídeo do canal Clash 1 e hoje eu tô aqui com a Ana Júlia que já apareceu no canal Ela vai ser a segunda vez agora, fala aí Ana Júlia Daí gente Bom, a gente vai fazer uma batalha eu contra a Ana Júlia no Clash Royale, eu tô abrindo meu jogo aqui, calma aí rapaziada Bom, abri aqui e a Ana Júlia já tem duas cartas lendárias, fala aí pra galera que cartas que tu tem Ana Júlia Eu tenho um princesa que eu ganhei em um vídeo aí, quem quiser voltar lá e ver E eu ganhei Spark e um baú mágico É galera, a Ana Júlia aí tá jogando muito, falava de Clash Royale agora é uma viciada também Tá junto com todo mundo aí, e bom galera, eu tô com um deck aqui com nenhuma carta lendária porque senão vai ser apelação Senão vai ser apelação, a Ana Júlia tá na Arena 7, eu já tô na última arena E nós vamos tentar fazer uma batalha aqui o mais justa possível Mas é claro, mano, pra eles ficarem mais doideira ainda, eu vou só com cartas bizarras aqui Vamos lá, vou colocar só as... nossa moleque Nossa Só carta doida Meu Vamos lá, vou fazer um deck totalmente bizarro pra Ana Júlia conseguir ganhar de mim Será que ela consegue? Nossa, eu perdi Que vergonha Vamos lá, vou colocar os bárbaros aqui pra conseguir ter uma carta que pelo menos dê pra fazer alguma coisa né galera Solicita aí Ana Júlia, solicita que vamos batalhar, vai ser agora Vamos lá Solicitou e vamos batalhar Caraca galera, meu deck tá bizarro, vamos ver se a Ana Júlia vai conseguir vencer aí Colocar a minha lápide Bom, não tem nada pra começar Hum, então tá ferrado hein Se eu conseguir vencer com esse deck Vou começar com a princesa porque, nossa, não tem nada E é isso aí Vamos lá, os esqueletinhos tão saindo A minha princesa nem tá conseguindo matar dois por vez Vixi Muitos esqueletos Nossa, fiz merda Vamos lá, vou soltar meus bárbaros aqui pra levar esse GG Sei que ela vai vir de... Eita Horda Boa Não, não, não Boa Bom, 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 bom Tamo conseguindo... Cara, duas princesas em campo Bom, princesa... Não foi nada Ela tá fazendo... E a outra repete o que ela faz Olha que bizarro galera, ela vai conseguir botar muitas princesas em campo pelo visto Mano, eu não tenho nenhuma carta pra matar a princesa Que bom A minha princesa me mata todas as suas cartas Exato Vamos lá Leva essa porcaria Vamos lá Vamos levar essas porcaria tudo Maldito, véi Não tenho nenhuma parte Mil de vida tá na minha torre Que ideia que... Bizarro, mano Não vou conseguir ganhar Hum... Tive uma ideia Tá ferrada, né, Julia? Vamos ver, entrou pro 2x agora Nossa, agora... Agora acabou Vou... Detonar Sim Eita, vamos lá, vamos colocar os bárbaros aqui Vai ser tudo por aqui agora Eita Opa Vai, vai, estoura Eu acho que o teu contra-ataque não deu muito certo Opa Eu acho que deu, hein Eu acho que deu, hein Olha lá, 800 de vida 600 600 de vida, galera Eu pensei que o... Isso Eu pensei que o... Sério, era o meu que tava ali Hum... Pensou errado Agora é muito apelão Nossa O que que é muito apelão? O que que é muito apelão? Eita Tem que levar aquela... Maldita ali Vamos Não, não Vai, leva Vamos lá, galera Os goblinzinhos na faquinha tão indo ali Ai 350 de vida Nossa, nem com ele Vamos Que bizarro, eu não consigo ganhar Vamos Ai, ai, ai Vai, vai, vai Congela essa porcaria Não Vai, mata Vamos lá Agora o contra-ataque O que que a Najlu vai fazer? Nossa, mano Vamos lá Os goblinzinhos entrando Vão levar Mais um soquinho ali Pum Levou a primeira torre Acabou Acabou Já tava no tempo extra Nossa Eu tava com um deck totalmente bizarro Bom O que que foi isso, Najlu? O que que você tem a dizer pros inscritos? Não, não E é isso aí Galera A Najlu perdou essa batalha Com um deck totalmente bizarro Não tinha uma carta pra levar nada Mas a gente conseguiu Porque a gente tá jogando naquele estilo Claro bem E é isso aí, galera Bom, eu tava pensando em fazer uma série com a Najlu Pra gente ajudar ela A subir pra liga lendário Pra liga não Pra arena lendário O que que vocês acham? Se vocês curtir Fortalece aí com aquele like Se é novo no canal Já se inscreve Se inscreve de uma vez E é isso aí Fui Galera Dá bastante like pra eu ir pra lendário Isso aí Tchau 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 Obrigado.